O que é o Dr. José Américo? Meu pesado povo de tumaru Minhas pesadas mães tumaruenses Amigos, deste palante, quero primeiramente dizer que acredito, que referendo tudo o que foi dito aqui e agora. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu já combati o bom combate, eu cumpri a missão que lhe deram, eu cumpri a minha fé. Hoje, estamos aqui, nesta campanha, que deveria estar muito melhor, se não fosse aquela cafagem achada, deixada do outro lado, me sentindo, procurando ironizar aqueles que pensam que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal. Só aqueles que não conseguem construir, se viram destruídos. Vocês sabem, eu tenho alvo, eu tenho coração também, vejo acima de tudo, com a felicidade que Deus me deu, que está dando a minha filha. Eu vejo que Mariana está cumprindo muito mais do que aquilo que eu pensava. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela filha que eu tenho e pela prefeita que eu dei a Sumaru. Boa noite. Eu vejo que a gente... Se tudo de bom ele tem. Se tudo de bom ele tem. Até a maneira de falar quando ele diz, eu peço desfronte da vida, mas me fumo. para agradecer. Então, minha gente, vamos cuidar dessa campanha que eles estão fazendo por aí hoje, estão lá em Água Doce. A gente gostaria que não estivesse acontecendo, porque tenho certeza que está acontecendo lá. Mas a mentira é como diz o Mato Lito, quem perde a culpa. E nós não vamos mais uma vez dar oportunidades àqueles traidores, àqueles que vêm procurando jogar com a família, com uma lente, mas nós também rebatemos, nós também pedimos, porque só a família unida prossegue, só Deus pode combater. Quero agradecer a todos, quero agradecer a todos, vejam o meu momento de saúde, vejam a vontade que tenho, que sempre tive com o meu pesado fumarul. O meu passado fica com vocês, a minha história é a história de fumarul. O meu comportamento é o comportamento da mulher fumarulense. Não admito que fale da mulher fumarulense, não admito que a mulher fumarulense, acima de tudo, a mulher fumarulense merece todo o respeito, como tudo das mulheres. Quero terminar aqui, dizer, minha filha, peço a Deus que todos me chamem, que quando me levar, vá com a consciência tranquila e que você fez aquilo, faz aquilo que eu pensava. O deputado, como já disse, pré-liberto, você também tem que ter muita compreensão, muito carinho com o nosso pesado com o marido. Você que é filho do campo, você que é filho de um homem de bem, você que é filho de uma mulher que está fazendo, papai do céu, levou, mas está fazendo tantas faltas a nós. Mas tudo isso passa, que nós compreendemos, que nós entenderemos, que nós fazemos, acima de tudo, pelo engrandecimento da nossa família, não é a nossa família, menino, é a nossa família, o marido. Muito obrigado, até a oportunidade, e não se arrisquem mais, não cuidem adversários, tenham cuidado. Fale dessa mulher, politicamente, eu admito, mas tenham cuidado como é que fala, porque eu estou tudo na vida sem limite, e eu também não aguento mais suportar aqueles que pensam que eu estou passando por crise, que eu estou passando por necessidade política, eu estou contente, eu estou satisfeito. Mais uma vez, repito, agradecendo a todos aqueles que aqui estão, a todos os sumaruenses, porque com o povo, com o povo, quem pode tudo, e só quem pode com o povo, é o nosso pai eterno. Obrigado. 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 Obrigado.